Fala galera, beleza? Mais um vídeo que é sana. Galera, hoje eu vim aqui trazer um vídeo aqui bem top do World Buzzi. Eu vou antes da gente falar um pouco, eu vou pedir pra vocês deixando seu like, sim, se inscreve no canal se não for inscrito. Lembrando que tem vídeo todos top, vídeos todos os dias aqui, beleza? E bom rapaziada, o que vai vir nessa próxima, atenção, ó, o Flash Azul, o Iguza, o G7 e o Modo Livre, sim. E também, tem um vídeo que eles postaram no canal deles, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, mas antes de eu mostrar aqui, pedi pra vocês deixando seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. Galera, eu vou mostrar pra vocês que agora vai estar presente pra vocês esse vídeo aí na tela agora. E eu antes, vou estar acompanhando junto com vocês aqui do meu celular. Sim rapaziada, como vocês podem ver, ele tá muito topo esse vídeo que eles postaram no canal deles. Tá sendo muito da hora, parabéns a Dynamic Gamer. Como vocês podem ver, ele é usando o Flash Azul, muito top. Olha só. Mano, eu gostei muito desses ônibus, muito top. Olha só, ele tá andando ali, ó, no Modo Livre, testando ali. Ó, parabéns a Dynamic Gamer, muito chão de bola. E quando essa atualização sai, eu quero fazer muito vídeo aqui no canal, só eu tô no vídeo aqui todo de Urdibus. Eu curto muito Urdibus, Urdibus eu gosto de jogar muito, muito bacana. Como vocês podem ver aí. Mano, é muito top, sim. Eu sei que vocês vão gostar demais. Mas, sobre uma questão que todo mundo tava me perguntando, vai ter data de lançamento? Não. Não tem data de atualização. Pode ser que ela saia hoje, pode ser que ela saia amanhã, pode ser que ela saia no final de semana. Mas eu creio, na minha opinião, ela sai essa semana. Se ela sair essa semana, a gente vai fazer gameplay aqui, vai soltar vídeo no canal aqui todos os dias pra vocês, beleza? Então, mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like também, compartilha o vídeo com os seus amigos, beleza? Eu vou ficando com o vídeo aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto